Olá, o presidente Michel Temer gravou uma mensagem sobre o processo de conversão de multas ambientais em prol da recuperação das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba. Vamos acompanhar. Estávamos todos preparados para ir a São Roque de Minas, para realizar um ato solene, de muita importância para a nascente do rio São Francisco. Um ato que iniciou-se há tempos atrás no Pantanal, quando o Ministério do Meio Ambiente me trouxe um decreto que permitia a assinatura que fiz naquela oportunidade de conversão das multas relativas ao meio ambiente em valores que pudessem ser aplicados no setor de águas, especialmente nesta questão das nascentes. Vocês sabem que nós já cuidamos da transposição das águas do rio São Francisco, mas evidentemente é preciso alimentar o rio São Francisco. E este é o primeiro momento. Vejam que na preservação do meio ambiente, o rio São Francisco ganha esta primeira manifestação via Ministério do Meio Ambiente. E lamentavelmente, estamos ainda aqui em Brasília, porque não houve teto para o avião aterrissar em Araxá e daí porque não pudemos ir. Mas queremos lançar esta mensagem ao povo de Minas Gerais e naturalmente ao povo de todo o Nordeste do Brasil. Porque evidentemente, você alimentando o rio São Francisco, você está alimentando também a transposição.